Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Diante dessa cena do paralítico, Jesus chama a nossa atenção, a atenção dos fariseus também é a nossa naturalmente, contra uma atitude terrível que pode tomar conta de nós, a atitude da murmuração. O que é a murmuração? É aquele espírito de reclamação que às vezes a gente fica fazendo em voz baixa, por ali e por acolá, meio com medo, mas que vai azedando o nosso relacionamento com Deus, com as pessoas. Que o Senhor nos livre das murmurações e nos faça ser pessoas propositivas. Legenda Adriana Zanotto